Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram em Brasília para a 11ª Cúpula do BRICS. No documento final, eles reafirmaram a necessidade de reformas estruturais para ampliar o potencial de crescimento dos cinco países. O Brasil passou a presidência do grupo para a Rússia. Os líderes dos quatro países foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Itamaraty. Houve a tradicional foto oficial e, em seguida, a sessão plenária da Cúpula. O Brasil passou a presidência do grupo para a Rússia. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço da gestão do Brasil. O Brasil se orgulha de ter conduzido uma presidência que valorizou a cooperação intra-BRICS. Guiados pelo lema de nossa presidência, crescimento econômico para um futuro inovador. Demos ênfase à inovação essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Passaremos a presidência de turno da Federação da Rússia, um BRICS fortalecido pelos resultados concretos de nossa cooperação e pelos benefícios que essas iniciativas trazem para as populações de nossos países. Bom, a Cúpula do BRICS já terminou, mas as negociações para aproximação entre os países continuam com as reuniões bilaterais. Nós vamos, então, até o Palácio do Planalto. Gabriela Noronha acompanha a agenda por lá. Oi, Gabi, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, daqui a pouco, às quatro da tarde. Eles devem tratar aí de acordos em diversos setores com destaque para ciência e inovação, área em que os países já têm um histórico de cooperação. Em seguida, às cinco da tarde, é a vez do presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa, se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo desse encontro é ampliar as relações comerciais entre as nações, que hoje se restringe aí a um número limitado de produtos. Empresários brasileiros defendem uma maior facilidade de entrada de manufaturados no país africano. Então, esses dois encontros hoje encerram a agenda bilateral do BRICS. Roberto. Muito bom, Gabi. Obrigado pelas informações. A Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União assinaram um acordo de leniência com o Grupo OAS investigado na Operação Lava Jato. O acordo de leniência é fechado quando o investigado colabora com a Justiça ou admite culpa no processo, o que lhe garante, assim, certos benefícios. Pelo acordo de leniência fechado com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União, o Grupo OAS vai pagar um total de R$ 1,920 bilhão até dezembro de 2047. Os valores a serem ressacidos em 28 anos foram calculados com parcelas anuais, de acordo com a capacidade de pagamento do Grupo OAS, que está em recuperação judicial. O montante corresponde à restituição de valores pagos a títulos de propina, enriquecimento ilícito obtido em razão de contratos fraudulentos e multas previstas na lei de anticorrupção e na lei de improbidade administrativa. Nós temos agora, após a assinatura desse acordo, mais 22 acordos em andamento de negociação com outras empresas e o trabalho vai continuar e a gente vai tentar tornar esses trabalhos cada vez mais céleres. Até agora, por meio de acordos de leniência, já foram ressarcidos aos cofres públicos R$ 13,6 bilhões. Deste total, R$ 7,5 bilhões só este ano. Mas a meta da Advocacia Geral da União é chegar a R$ 25 bilhões até o final de 2020. Logicamente, não depende só de nós, depende das empresas de aceitarem os parâmetros que nós estamos apresentando e do nível de colaboração também, mas é o que nós temos estabelecido como meta. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto